Vou ver isso aqui, ó. Fenghuang, a cidade mais bonita da China. Fala, galera. Bom dia. Tamo aqui pegando um pouquinho de chuva em Fenghuang, que dizem que é a cidade mais bonita da China. Vamos ver se essa lenda é verdade mesmo. Fenghuang... Pô, nunca ouvi falar dessa cidade, mano. É o nome chinês pra... pra Fênix, a ave lendária que pega fogo e ressurge das cinzas. Diz a lenda que... Ele é fofo, tá? Duas Fênix estavam sobrevoando a região e avistaram a cidade. Ficaram tão encantadas com a cidade que vieram viver aqui. Daí que surgiu o nome Fenghuang. Pô, cara, vou fazer uma pergunta de idiota agora, tá? Porra, a Fênix é um animal mitológico? É de que mitologia? Mitologia grega? Da Amazônia. Olha, não, é porque eu dei o perguntando assim e me entenda bem. Eu entendi que não tem uma Fênix, tá ligado? Andando, porra. Tu olhar pro céu da Pavuna, não tem uma Fênix andando lá, tá ligado? Eu só queria saber de onde que era isso. De onde é que veio a Fênix. Calma aí, minha burrice vai até um certo ponto. Eu não imagino que existe uma ave que pega fogo, né? Pô, se essa aqui é a cidade mais bonita da China, aí a gente... Aí fudeu pra China, mano. Todo centrinho histórico se estende em volta desse rio. E as casinhas são todas de palafita, no estilo bem tradicional chinês. Ali dá pra ver umas tiazinhas lavando roupa. Tá bem frio, deve estar gelada essa água. Entenda bem, tá? O bagulho parece ser lendário, tá ligado? Dá pra perceber que tem uma aura diferente. Mas, pô, bonito não é bonito. Olha que legal essa ponte. Vamos tentar atravessar ela. Cuidado. Eu? Cuidado. E se cai aí é um abraço, né? É isso? Perguntando quantas pessoas já não caíram aqui. Porra, se cai é um abraço? Ali do lado tem outra ponte também de madeira. E lá no fundo tem uma ponte bonita de... Não, é bonito. De pedestre, mas atrás sim é de carro. Pô, tem a sua beleza, bonito. Olha o estilão do homem. Nessa região aqui vive uma minoria étnica chamada Miao. Eles têm um idioma um pouco diferente do chinês. E têm uns costumes bem próprios. Hoje esse povo e a China vivem em harmonia. Mas no passado tinham algumas rebeliões aqui. Inclusive teve uma grande aí ao redor de 1850. Que o governo chinês reprimiu com força. E muitos foram morar no Vietnã e no Laos. Foram se refugiar lá. E antes, no passado, também teve mais uns conflitos que chegou... O governo chegou a construir uma muralha. Igual a muralha da China que tem no norte. Foi construída uma muralha no sul também. Para separar os Miao do restante da China. E a gente vai visitar essa muralha na sequência. Apenas. Não, é bonito. Essa ponte é bonita pra caralho. Essa cidade é grátis visitar. Mas se você quiser entrar nos edifícios históricos. Em alguma coisa. Tem que pagar um ticket aí. É um combo que eles vêm. Por dois dias. É bem caro. Não me lembro o preço. Mas a gente achou bem caro. Então a gente vai ficar só na cidadinha mesmo. Perfeito. Aí estão. Essa é a roupa típica dos Miao. Essas pessoas não são Miao de verdade. São turistas. Eles alugam a roupa pra tirar foto. Na China é bem comum. Essa pessoa alugar a roupa local. Pra sair igual o povo. Miao! Caralho! Caralho! E aqui se você sai um pouco do lado do rio vira um labirinto. A gente se perdeu algumas vezes já nessa cidadinha. E tudo aqui é nessa parte é turístico. Todas as casas são uma loja ou restaurante ou um hotel. E as estátuas desse tipo aqui tem na China inteira. Em toda cidade tem representando o povo. Assim local, o passado. Aqui está o carinha indo mergulhar no rio. Esse cara não é um dobrador de água. Eu sou, porra, uma girafa. Penas. E aqui é impressionante como as crianças gostam de brincar de arma. Todo canto vende arminha de brinquedo. Não, mas são as arabatãs, rapazão. Não é uma arpa. Se fosse uma pistola. As bonequinhas China. Se a gente já estivesse voltando pro Brasil, a gente comprava uma pra dar de presente pras crianças. Essas tias aí, acho que são da etnia Miao. Essas tias. Aqui vende cabeça de pato, pescoço, pé. No Brasil, essas coisas são baratas. Aqui é caro. São as partes que os chineses mais gostam, eu acho. Mais caro você comprar um quilo de pé do que um quilo de coxa de frango, por exemplo. O chinês gosta da comida bem fresca. Então é normal que os restaurantes tenham um aquário na frente com peixe vivo. E aí você escolhe na hora qual peixe quer comer. E esse aqui, a primeira vez que a gente viu, é mais extrema. Tem as galinhas também. Que isso, cara. Bom pata. Pô, eu vou ser sincero, tá ligado? Essa discussão é mó doideira, tá ligado? Porque tem umas horas que tu dá uma piração de cabeça. Essa discussão do veganismo e do caralho aquático. Tipo assim, pô, quando eu olho o bichinho ali, pô, dá uma pena do caralho, tá ligado? Só que, pô, se aparecer um frango assado na minha frente, eu amasso, tá ligado? É meio, é um bagulho meio conflitante, né? Pô, eu olho o bichinho aqui, o patinho é o patinho, mano. O patinho vai virar, porra, vai virar história, pô. Porra, dá um conflito na cabeça, tá ligado? Dá um conflito na mente. Isso eu acho, pô, sei lá, velho. É porque o famoso quero me enganar, né? Tô comendo um animal que morreu ali pra isso. Se eu souber que eu sou o assassino, aí o bagulho é mais embaixo, né, Dudão? Eu sou hipócrita, não tem jeito. O ser humano é hipócrita, tá ligado? Porra, se você chega no bagulho e fala, eu quero esse peixe aqui, tu é um assassino, pô, não tem jeito. Agora, se tu chegar lá no restaurante japonês e o peixinho já estiver lá, aí você se engana, tá ligado? Foda. E até um coelho. Não faz isso. Não faz isso com o coelho, caralho. Pô, se eu tô na China, eu compro esse coelho e levo ele no colo, porra. Eu levo ele embora, tá ligado? Agora, um arroz de coelho é bom pra caralho. Eu não vou mentir, tá ligado? É foda essa porra. É porque hoje eu não tenho condição alguma de eu fazer essa parada, tá ligado? Mas, por exemplo, o Beltrão ficou, não sei quanto tempo, cara. Eu já falei aqui uns seis meses sem comer carne, tá ligado? E falou que não sentiu falta e engordou igual, tá ligado? Só um porém também. Ah, é pra ser mais saudável? Meu pau. Porque mais saudável é minha piroca. Pedir pizza, o Beltrão pedia pizza de mussarela, amassava. Quatro queijos, amassava. Ele não comeu carne, tá ligado? Então não é pra isso que eu tô falando, não é sobre emagrecer. Mas, porra, sei lá, mano, a galera fala que... É foda, mané, não é foda. A galera fala que faz mal, né? A forma como o animal morre, tá ligado? Ele morre tenso. Isso, isso, isso... Não sei se a galera já viu essas porras, tá ligado? Já viu alguns documentários que falam essa porra. A forma como o animal morre, ele morre de uma forma cruel. Isso, aí a carne do animal que tu consome, é... Passa isso pra pessoa, tá ligado? Então quando a pessoa para de comer carne, ela dá uma desintoxicada. Bagulho meio doido, mano. Bagulho meio doido, né? Se tu for parar pra pensar, faz sentido. Só que é aquilo, tá ligado? Eu tenho a intenção de ser um ser humano melhor nesse aspecto. E às vezes você abre mão de comer carne aqui e ali. Mas é muito bom, mano. Sem essa palhaçada do jovem, né? De vai comendo sua carninha aí, sua salada aí, que eu como duas carnes em sua homenagem. Não tô falando isso não, tá ligado? É porque é difícil, mano. O bagulho é gostoso, tá ligado? É ruim de... É difícil de mudar, né? E, porra, porra, o bichinho... Sei lá, irmão. É doideira, mano. É doideira. Tem até esse bichinho aqui. Você quer um porco espinho? Imagina o que seja tudo pra comer. Aí, ó. Pô, isso aqui já é foda. Isso aqui já não me causa um estranhamento, tá ligado? Comprar um espetinho, ó. Ele sai direto do corpo. Vocês acabaram de... Pô, mas ele sai direto do corpo é foda. Mas ali eu já vi um fígado ali na lateral que tá fresco. É porque é foda. Caralho, é isso que eu tô falando, entendeu? Mas, pô, é foda, mano. Caralho, é muito difícil, cara. Carne é muito bom, mano. Bater ele, limpar. E não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa. Coxinha de jaca. Isso é horrível, tá ligado? É horrível. Porque eu sou contra... A gente até falou isso na análise da TNT. Você tentar fazer com que o alimento seja igual ao alimento que você tá copiando, é a pior coisa que você tá fazendo, tá ligado? Ah, aqui é um bagulho que simula a picanha. Não, não, não. Porra. Fala que o bagulho é aquilo ali mesmo, tá ligado? Que pode ser muito mais gostoso do que você tentar se passar por um alimento. Pô, não tem jeito, cara. Não existe nada no reino vegetal que seja uma picanha, porra. Tá ligado? Tá se enganando. Porra. Tu tá comendo jaca. A jaca pode ser do caralho, tá ligado? Mas ela não vai ser uma picanha. Você tá de acordo com isso? Perfeito. E de resto, porra. Eu falei, né? Meu pai é foda, né? Meu pai deve ter encontrado um hambúrguer lá na promoção. Comprou achando que era hambúrguer de carne e era hambúrguer de soja. E aí eu comi, tá ligado? Porra, a Ana Beatriz não gostou. Odiou. Moleque, eu amassei o hambúrguer, filho. Não tomei conhecimento, tá ligado? Eu não tomei conhecimento do alimento. Eu peguei, eu destrocei, tá ligado? Tinha gosto de carne igual? Não. Mas eu destrocei, pô. Tá ligado? Se tivesse outro, eu comia outro. Eu comia metade que a Ana Beatriz deixou, tá ligado? E tipo assim, pô, não tinha um gosto horrível, tá ligado? Só que não tinha um gosto de carne também. Era um gosto de, sei lá, uma doideira. Boa noite. Agora que anoiteceu, a cidade fica ainda mais bonita. Agora, um hambúrguer de cogumelo é gostoso. Já comi. É gostoso. Eu gosto de cogumelo. E bem mais cheia também, porque muita gente vem fazer passeio de um dia e chegam tarde, saem pra passear à noite e vão embora no dia seguinte, manhã. Aqui na China, a gente descobriu que tem uma regra assim, ó. Se tiver uma pessoa tirando foto, junta uma galera, porque eles vão falar, ó, o lugar é bom. A gente passou aqui, não tinha ninguém. Aí o Renan encostou pra tirar foto. Continuou. O Renan está aqui. Ih, juntou o maior galera. E aí de noite, quando a cidade domina, os barquinhos saem pra fazer um rolê pelo riozinho. Aqui vende frutinha, ó. E essa frutinha aqui eles fazem igual o Uda. Meu Deus, não, gente. Pô, pelo amor de Deus. Que isso? Não é convidativo, não, mané. Cara com o casaco da Bape. Aqui eles vendem uma frutinha, que tem cor de não fruta. Foi fosforescente a fruta, né? Vou chegar perto pra vocês verem. Não sei se dá pra ver o quão forte é a cor dela. Tem uma ideia do que que é isso e nem de quanto custa ou de quanto, de como compra isso. Se a gente soubesse pelo menos o preço, a gente experimentava. Falou um alô, falei alô, quem fala? A gente não vai nem perguntar o preço. Aqui tem esses bichinhos vivos aqui. Acho que ele frita, não sei. É aquilo que eu falo, tá ligado? Eu não sou fresco pra comer, não, tá ligado? E aí eu vou manter o que eu falo. Vou manter o que eu falo. Tudo o que eu não comi, eu provaria, tá ligado? Por exemplo, esses bichinhos. Eu provaria pra ver qual é. Mas não chega, cara. Não chega. Cara, essas lojas que vendem essas paradas, tipo essa aqui que tinha aqui atrás, tipo essa loja aqui, ó, que tem umas paradinhas. Isso aqui era mais moda antigamente no Brasil, também tinha essas paradas, não tinha? Pelo menos eu lembro aqui que no Rio, cara, ainda tem algumas, né? Por exemplo, tem o Cristo no formato de várias pedras, tá ligado? Várias pedras. Tem o Cristo de pedra sabão, tem o Cristo de pedra que não sei o quê, o Cristo vermelho, o Cristo verde, tipo assim. Tudo de pedrinha, tem várias lojas assim, mano. Aí tem um, pô, sei lá, um leão de pedra. Caro pra caralho, que foda-se. Aqui em Búzios tem. São todas as peças feitas de chifre. Isso é moda inteira. Ah, e tem uma galera no chat aí que pode conseguir ganhar um dinheiro lá na China, tá ligado? Leve teu chifre pra lá, pede pros caras cortarem, faz um pente. Ah, é aquelas balas, né? Que estileiro do amigão, hein? Pô, forte, bonito, mano. Não é a cidade... Pô, acho que não deve ser a cidade mais bonita da China. Sei lá também. Tem que ver qual que é o seu... Qual que é o seu padrão de beleza, tá ligado? Mas, pô, não achei muito bonito assim, não. Tchau.